Item 20 da pauta, processo 48.500.004556.2004. Assunto, recomposição do prazo para implantação e exploração da pequena central hidrelétrica PCH Jesuíta, otorgada Jesuíta Energia S.A., localizada no rio Juruena, nos municípios de Sapezal e Campos de Julho, estado de Mato Grosso. O diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, informa que há pedido de sustentação oral pelo representante Rodrigo Quintana Fernandes, da empresa Jesuíta. Relator. Bem, esse processo eu destaquei do... Eu tinha destacado do bloco inicialmente, também coincidiu com a sustentação oral da parte interessada, mas, conceitualmente, ele traz a mesma discussão que fizemos no voto anterior. Eu passarei aqui a leitura do relatório. Esse voto estava no bloco. É possível dispensar a leitura do relatório? Então, eu gostaria de dispensar a leitura do relatório. Passaremos direto à apresentação, à sustentação oral, então. Gostaria de chamar o representante da empresa para a sustentação oral, o senhor Rodrigo Quintana Fernandes. Bom dia a todos. Cumprimento o doutor André Pepitono, diretor-geral, já cumprimentando pela recente eleição ao cargo de diretor-geral, doutor Sandoval, doutor Efraim, com quem tive a oportunidade de compartilhar um tempo de comissão no Conselho Federal da OAB. Na verdade, me desloquei de Cuiabá aqui em Brasília para acompanhar o julgamento e, só por conta do destaque, fiz o pedido de sustentação oral, mas o pedido era para a aprovação tanto dos entendimentos da nota técnica da superintendência como do voto já publicado pelo diretor-relator. E dizer que talvez seja um dia histórico para a PCH jesuíta, porque ela, no meio de uma cascata de PCHs ali no Rio Juruena, no estado de Mato Grosso, passou a ter um tratamento diferenciado e que, até hoje, lhe custou o não início das obras. Muito por conta de um assunto que foi tratado aqui recentemente, por conta do componente indígena. Ela tem um e-a-rima aprovado pelo órgão ambiental lá do estado de Mato Grosso, mas está condicionado o início de obras ao cumprimento de um componente indígena, que a FUNAI se negou veementemente a emitir o termo de referência para início da elaboração desse componente indígena. Nós, com muito esforço promovido pela empresa, ingressou como ação judicial na Justiça Federal e obteve, num acordo, o ano passado, a expedição desse termo de referência, que agora proporciona e permite que ela desenvolva o estudo do componente indígena para cumprir a condicionante da licença de instalação que foi emitida. Então, a usina tem uma licença de instalação, mas que está condicionada ao início de obras. É uma licença de instalação que não serve para nada. E, dado todo o histórico lá do Rio Juruena, com invasão na PCH telegráfica no ano de 2008, nunca foi recomendado que fossem iniciadas as obras sem o cumprimento integral dos PBA dos índios e também sem a anuência da FUNAI. As comunidades indígenas que se situam nas vizinhanças são todas favoráveis ao empreendimento. Já, inclusive, tem uma proposta de auto-sustentabilidade com relação às medidas de mitigação e compensação. Infelizmente, a burocracia tem atrapalhado não só a jesuíta, como também outros três, quatro empreendimentos que estão ali e estão também superando os obstáculos. Então, hoje, com a aprovação do voto do diretor-relator, recompondo o prazo da PCH jesuíta, é uma usina que, dado a integração dela com outras PCHs na cascata, ela tem muitos investimentos já feitos, porque ela teve que se associar às outras em todos os cursos que foram feitos, linhas de transmissão, aquisição dos terrenos lá, os estudos de engenharia, projeto básico. Como foram implantados oito empreendimentos numa vez só, e ela não obteve licença, mas ela compartilhou custos de toda a série. Hoje, ela tem 15 a 20 milhões já de investimentos realizados e, numa situação de outorga, que, se não for recomposta, hoje o empreendimento é inviável, porque já consumiu grande parte do tempo dela. Então, o nosso pleito aqui é para aprovação do voto do diretor-relator, cumprimentando os senhores mais uma vez pela oportunidade de, pela primeira vez, fazer uma tentação oral por essa diretoria renovada. Muito obrigado. Trata-se de solicitação formulada pela jesuíta para a recomposição do prazo de vigência da outorga da PCH jesuíta. A interessada requeriu a recomposição do prazo de outorga com base no argumento de que o atraso do início da operação comercial decorreu, segundo ela, e reforçado pelo doutor Rodrigo, de condicionantes suspensivas do licenciamento ambiental e de decisões judiciais que determinaram a suspensão das licenças ambientais. O pedido inicial da jesuíta de pós-tergação da outorga, referente à PCH jesuíta, consiste no período que se inicia em 18 de dezembro de 2002, data da outorga do empreendimento, até 25 de junho de 2017, data da apresentação do termo de referência como marco final, constituindo um total de 5.425 dias. Perceba aqui que nós estamos falando apenas do termo de referência, ou seja, não temos ainda nem a aprovação pelo órgão ambiental. A resolução normativa 680 de 2015 estabeleceu as condições e procedimentos para a recomposição do prazo de outorga de PCHs outorgadas sobre a égide da 395 de 1998. O regulamento visa a recomposição do prazo de outorga de usinas que tiveram o licenciamento ambiental suspenso por ato do poder público, portanto, por fatos alheios à vontade do empreendedor e que poderiam comprometer a realização do objeto da outorga. Depreende-se do voto condutor quando da deliberação da resolução 680 de 2015, que a essência da proposta foi identificar casos excepcionais, casos que vão além dos riscos administrativos e ambientais que, ordinariamente, devem ser suportados pelos agentes. E, assim, não se confundem com os que devem ser examinados à luz da resolução 680 de 2015. As demandas ordinárias de situações de excludente de responsabilidade ou revisão de cronograma podem ser apresentadas a qualquer momento pelo agente que se sentir lesado. Outro ponto importante destacado no voto refere-se ao fato de que a pretendida regulamentação buscava viabilizar os empreendimentos que, devido à suspensão da análise para emissão de licenças ambientais declaradas pelo poder público, poderiam tornar-se inviáveis e, naturalmente, ainda não se encontram em operação. Aquelas usinas que foram viabilizadas a despeito da redução do prazo de autorização não devem ser atingidas pela norma proposta, isto é, a regulamentação aplica-se somente aos empreendimentos que não entraram em operação e nem comercializaram sua garantia física. Faço a análise do caso concreto. A SCG analisou os documentos de acordo com as condições estabelecidas na Resolução 680 de 2015, aduzindo que o prazo reúne as características necessárias para que parte da sua análise se dê no âmbito da resolução, mas ressalva que toda a análise foi feita no âmbito da Lei 13.360 de 2016, visto que é mais abrangente que a resolução. A usina jesuíta foi otorgada pelo poder concedente como pequena central hidrelétrica. Contudo, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso, SENA, para fins de licenciamento ambiental, considerou o aproveitamento como usina hidrelétrica, entendendo que a usina não se enquadrava na Resolução 652 de 2003, em função do tamanho do seu reservatório. Com isso, a SEMA separou a análise da PCH jesuíta das demais PCHs da cascata, ocasionando o atraso na sua avaliação. Porém, ao fazer essa classificação, o órgão ambiental extrapolou sua competência, visto que somente a ANEL tem competência legal para realizar o enquadramento de uma usina geradora como PCH. Esclarece a SCG que a PCH jesuíta foi otorgada em 18 de dezembro de 2002, portanto, sobre a égide da Resolução 394 de 1998, que trazia os enquadramentos de um aproveitamento como PCH. Salienta ainda que o enquadramento errôneo do empreendimento pela SEMA Mato Grosso provocou efeitos negativos no trâmite processual da PCH jesuíta. Visto que implicou em uma análise mais completa e morosa em relação às demais PCHs da cascata, pertencentes ao mesmo grupo econômico e que estavam igualmente em processo de licenciamento ambiental. Essa situação se estendeu também na avaliação que a FUNAI faria para a PCH, ocasionando maior atraso na emissão do licenciamento ambiental. Na nota técnica 410 de 2018, a SCG relata detalhadamente todas as tratativas da jesuíta energia com a FUNAI, que tiveram início em fevereiro de 2003, ou seja, mais do que 15 anos. E após longas discussões, somente após ingressar com a ação ordinária de fazer em face daquela fundação e da União Federal, em 22 de abril de 2014, a FUNAI apresentou em 19 de outubro de 2017 o termo de referência para a realização dos estudos complementares da Bacia do Jurema, sendo publicado no Diário Oficial da União, dia 25 de outubro de 2017. A jesuíta requereu o dia 18 de dezembro de 2002, data da outorga da PCH jesuíta, como marco inicial para a contagem de prazo para fins de recomposição do prazo de outorga, e 25 de outubro de 2017, data de apresentação do termo de referência como marco final. Diante disso, afirma a superintendência que, desta forma, abre aspas, existe o nexo de causalidade entre a mora do poder público e o atraso na entrada em operação da PCH jesuíta, a qual se deu inicialmente pela SEMA e, posteriormente, pela FUNAI. Assim, considerando que o protocolo da LP se deu antes da outorga autorizativa de 13 de dezembro de 2012, e a extrapolação de competência do órgão ambiental, a data de 19 de dezembro de 2002, por ser o dia da publicação da outorga autorizativa no Diário Oficial, deve ser ajustada como marco inicial, pois, na verdade, a jesuíta nunca teve a chance real de implantar a PCH jesuíta. O parágrafo de 22 faz referência ao parecer que eu citei no voto anterior, então, eu vou permitir não citá-lo novamente. E destaco ainda que o pleito da geradora era de 5.425 dias, pois foi considerado por ela a data da outorga como marco inicial, e a data da apresentação do termo de referência como marco final. Entretanto, o cômputo de dias pela SCG engloba a publicação da outorga autorizativa no Diário Oficial e a publicação pela FUNAI do termo de referência do Diário Oficial, resultando no reconhecimento de 5.424 dias. Assim, a SCG conclui, com o que concordo, adequado o enquadramento da PCH jesuíta nos termos da resolução 680, recomendando, pois, a recomposição do prazo da outorga em 524 dias. Eu complementaria aqui apenas agradecendo ao doutor Rodrigo pela sua exposição e dizer que a diretoria da ANEL, ela reforça o respeito aos empreendedores do Brasil. Usaremos todos os dispositivos legais e regulamentares para alcançar o bem-estar da população, por meio da livre iniciativa e do respeito ao empreendedorismo. Passo a leitura do dispositivo e que, diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500.004556, de 2002, voto por aprovar a emissão da resolução autorizativa anexa, que altera o término da vigência da outorga da pequena central hidrelétrica PCH jesuíta, com o acréscimo de 5.424 dias, vigorando até 18 de outubro de 2047. É o voto. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Voto com o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu aprovar a emissão de resolução autorizativa, que altera o término de vigência da outorga da PCH jesuíta, com acréscimo de 5.424 dias, vigorando até 18 de outubro de 2047. Próximo item. Amém. Amém. Ás?